Menino, você não vê, ele vestiu aquela vestimenta do soldado, a espada, etc e tal, e por quê? Porque ele só tinha uma funda, era a arma que ele usava lá para defender os carneiros, as ovelhas dos cursos. E ele tinha uma boa pontaria que ele não ficou com ele, se bem que a pontaria dele falou que ele ia em nome de quem? De Deus, ele não ia representando Israel, se bem que ele foi representando Israel, mas ele falou, eu vou contra ele em nome de Deus. E quando ele ia contra o urso e contra o leão, ele ia em nome de Deus, por isso que a funda dele, ele não foi treinar para jogar a funda na testa do goleiro. Ele já tinha experiência, ele já sabia que a mão dele era certeira, mas porque quem lançava a pedra era Deus, porque ele confiava em Deus. Então, mais uma lição que nós aprendemos, que mesmo nas coisas da vida, nós precisamos confiar em Deus. E muito mais o pastor, o pastor tem que confiar sempre em Deus. A vida diz que nós devemos estar orando por aqueles que estão em iminência, pelos pastores. E a Bíblia tem vários textos, se nós fôssemos falar cada um aqui, que diz que nós devemos orar pelos pastores, nós iremos ficar a noite toda. Mas eu não quero me delongar muito nessa mensagem. E ele sabia que as ovelhas dependiam nele. Ele fala assim, deitar-me faz em verde espaço. As ovelhas confiavam nele, porque ele confiavam nele como pastor, porque sabiam que ele ia levá-las aos verdes passos. Aquelas gramas boas, não aquelas gramas daninhas que tinham conveniência, que poderiam matar as ovelhas. Então, as ovelhas confiavam nele. E o pastor, e nós, como ovelhas, precisamos confiar no pastor. E ele diz assim, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor em seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Então, aquelas ovelhas que estavam, na eminência de serem devoradas pelo leão e pelo urso, sabiam que podiam contar como pastor. Então, está falando assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vale, o teu cajado me consola. Pastor e irmãos viram aquela ilustração do filho do piloto. Que eu estava fazendo uma viagem, e o avião pegou uma turbulência. Todo mundo, de onde ia pegar uma turbulência, eu não vou. Então, alguém falou para mim que estava voltando no Japão, e as coisas abriram aquelas, o negócio de colocar malas lá, e começaram a cair as malas, e normalmente eles, quando colocar a cabeça entre os joelhos, quando está turbulência, todo mundo, eu me destranquilo. Aí, a ilustração falou, menino, você não vai se colocar na posição de turbulência? Já viram, acende aquela luzinha lá, e você já coloca a cabeça lá, entre as pernas, quando está dando. Uma vez, não sei se eu estava com a banilha, porque a gente estava voltando do Nordeste, pegando uma turbulência, cada raio e tal, e todo mundo vai com a cabeça, entre os joelhos, né, de medo do avião. E eu imaginei essa cena, e o menino lá, tranquilo, daí abriu o bolso e falou, você não vai ficar na posição de turbulência, quando a luzinha está acesa, ele falou, não, meu pai é um piloto, ele já passou por várias turbulências, então, nós como feiras, precisamos confiar como o menino confia. Muitas vezes nós falamos, eu tenho essa experiência agora com o meu nequinho lá, fala para ele, se joga, ele, pede o olho e se joga no meu braço. Não quer saber se vai cair ou não, mas ele só sabe que eu vou ver sempre. Já tem que dizer que eu canto, se me escapou, se lembra a perna. Ele é cheio de graça, tem que eu quase cair no sofá, então, você, porque ele confia em mim, e eu vou segurar ele. Então, nós precisamos confiar no pastor, confiar em Deus, desta maneira, o pastor, a Bíblia fala que ele vai interceder por nós, nós precisamos ser ovelhas obedientes, para que ele não interceda como que gemendo, a Bíblia fala aí. Fala para nós. Fala, então, irmão, e nós precisamos ser obedientes. A ovelha aqui, está falando assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, da Bíblia escrevendo, porque ele sabia isso. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu gaiado me consolam. Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesmo que estiver inimigo, o pastor resolveria a questão da Bíblia falando aqui. E nós, hoje, precisamos saber que o nosso pastor, nós, quando estávamos em sucessão pastoral, nós pedíamos que nós queríamos um pastor que, segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz, em vários lugares, que lhes darei pastores segundo o meu coração. Mas, por isso, nós precisamos, cada dia, estarmos agradecidos, felizes e não conclariar os pastores. Eu visitei uma igreja hoje, que, ao lado da avenida, tem outra igreja, que, ela tinha 200 e pouco menos, estava com 80. Chegou um pastor que colocou a igreja num projeto chamado metamorfose. E, os mais antigos da igreja estão saindo todos, nunca demoram nada, só saiu 40, o irmão me contou hoje. Ele falou assim, a igreja já mudou até de nome, mudaram o estatuto, mudaram o nome, tal, tal, tal. Então, não são os membros que estão só remelos. Não vou dizer que é o pastor, eu tenho muito medo de falar, a Bíblia fala, não, jamais fale, levante a mão sobre o dito do Senhor. Então, ele pode até estar certo, mas, eu fico preocupado quando um pastor começa a ver que os membros estão indo embora, e, eu insisto, uma vez que eu fui visitar um pastor, numa comissão aqui da associação, a igreja tinha 100 membros, estava com 16. Ele virou para a comissão e falou assim, vocês podem ir embora, porque, enquanto tiver um membro aqui, eu vou permanecer. Hoje, ele não pastoreia mais, ele ainda está na região. Foi dado, a gente tem orado, até a comissão tem dado alguma coisa, o irmão Grigora, o irmão Grigora, tem me ligado, disse que é, vai lá, conversa com ele, leva isso, leva aquilo, deixa algum material lá para a gente levar para ele. E o pastor se revelou tanto que hoje nenhuma igreja mais quer ele como pastor. Então, irmão, nós precisamos orar nesse dia do pastor, para que os pastores também, aqueles mercenários que Jesus falou, possam pensar e não fazer essas coisas. Então, irmão, hoje é o dia do pastor, e como nós vimos, Jesus falou, eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Que cada pastor possa dar a sua vida pelas ovelhas. Então, não é por isso que nós vamos falar assim, não, o senhor tem que morrer por cada um de nós. Não, Jesus, graças a Deus, o sumo pastor já morreu por cada um de nós. Aquela cruz que era minha, que era sua, Jesus já levou. Mas hoje nós precisamos ser ovelhas especiais, como nós vemos na Bíblia, Pai na Bé. Eu e o Jéssica estivemos lá num congresso de igreja multiplicadora, né, Jéssica? E o pastor, eu conhecia toda a vida de Barnabé, mas não tinha visto esses detalhes. Quantos livros Barnabé escreveu na Bíblia? Nenhum. E Saulo, quantas epístolas paulinas nós temos? Tem uma, o pastor não está. Quantas nós temos? Três, né, na Bíblia? Então, três epístolas paulinas. E quem mais empurrou? Paulo na vida. Barnabé. Então, irmão, Paulo levou a fama, Mas Barnabé estava sempre empurrando, orando, apaziguando, na questão de João Marcos, em várias questões. Leitam lá depois em atos. Os irmãos vão ver se eu estou falando, se não está registrado aí. Então, irmão, Barnabé auxiliou Paulo no seu ministério. E cada um de nós precisamos ser hoje um Barnabé para auxiliar o pastor Cleverson, aqui na nossa igreja. Então, eu não sei quanto tempo o pastor vai ficar aqui. Depois, no final, nós vamos cantar um hino que vai falar alguma coisa também sobre isso. Mas, que nem sempre será para o lugar que eu quiser. Que o mestre me tem que mandar, não é verdade? Então, o pastor aceita o chamado de Deus, como nós vimos aqui no livro que eu li. Que ele é uma pessoa especial que aceita um chamado especial. Nós precisamos ser os Barnabés hoje e auxiliar aqueles que Deus vocacionou para o ministério. Eu li aqui para os irmãos que todos os crentes, como nós vimos, fomos chamados. Nós somos os Barnabés. E os pastores são aqueles que foram chamados. Então, nós precisamos auxiliá-los. O pastor deve, aqui no livro está falando que o pastor deve receber o sustento da igreja. A Bíblia fala que digno é o cobreio do seu salário. Na verdade, então, nós precisamos auxiliar, dar condições de que os pastores vivam uma vida... A vida, aqui está falando, o pregador do evangelho deve viver o evangelho. Às igrejas cabe a responsabilidade de cuidar e sustentar adequadamente e dignamente seus pastores. Então, eu falei para os irmãos que o pastor está passando necessidade lá. Por quê? Porque ele não soube conduzir a igreja. Então, agora, ele está colhendo o fruto do que ele plantou. Então, cada um de nós precisamos estarmos envolvidos com os nossos pastores. Eu peguei um artigo do pastor Irlande, que eu achei muito importante. O pastor Irlande, hoje nós conhecemos um pastor de Renova. Ele diz assim, o dia do pastor serve para lembrar o privilégio de ser ministro da palavra. O dia do pastor é, acima de tudo, um privilégio, porque trata-se de uma vocação, uma chamada divina. É um privilégio cooperar com Deus no pastoreio do seu povo. Deus não descorreu os anjos como mensageiros e expositores de sua palavra. Ainda que isso eles desejassem, em muito, Deus nos escolheu, ele é o pastor Irlande, é o pastor também. Então, é por isso que ele está falando isso. Então, se nós vamos lá falar isso aqui, é outra coisa. Não. Ainda que isso eles desejassem, em muito, Deus nos escolheu e nos provisionou, nos capacitou e nos permitiu o preparo em escola teológica, e o labor prático nas igrejas para os ministérios que hoje exercemos. O dia do pastor serve para reafirmar a responsabilidade que nos assina. Todo privilégio é revestido de responsabilidade. E como é, eu não queria estar à perda do pastor. Hoje, na igreja que eu fui, quando eu cheguei, eu disse, mas o pastor, o pastor, eu falei, eu não sou pastor. Depois, depois do, 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 olha, eu acho que o pastor não deve ser pastor. Eu falei, não. Deixa os pastores, eu estou muito bem, graças a Deus. É, mas eu só, é, 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 está dizendo aqui, olha, todo privilégio é revestido de responsabilidade. O ministério pastoral envolve enorme responsabilidade diante de Deus, que nos chamou em Cristo, diante da igreja, e que servimos diante da sociedade humana, que espera que sejamos exemplos de verdadeiros cristãos, diante da verdade e dos absolutos do evangelho. Tempo da incumbência de transmitir a mensagem do evangelho em sua pureza e cumprir o ministério da reconciliação, segundo Coríntios 6, 18 e 19. E qual oportuna e imperativa é essa mensagem no mundo de vivência e divisão com, contra, como o nosso. Então, os irmãos vejam que hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Acabamos de ver um julgamento aí que parou o Brasil e não deu em nada. E eu fiquei preocupado que um dos juízes, ao declarar seu voto, falou, foi provado que existiu isso, existiu aquilo, existiu aquilo, existiu aquilo. E nós vamos, nós, planejando, e absorveram. Não sei se precisava condenar Dilma, Altena, etc e tal, mas, né, ó, vimos, 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 e continuou na mesma. Agora, se for julgar, o rei já vai falar, Cadê a Roberta, já temos jurisprudência, não é isso? Para aí, quando já julga que tem uma coisa julgada, que alguém já deu um veredito daquele, vai falar, ah, não, não, então, quem roubava vai continuar. Só que a Bíblia fala, quem roubava, não roube mais. E é, são responsabilidades nossas e duas coisas, né, fazer com que as pessoas mudem de opinião. E aqui, o pastor Irã está falando do mundo de violência e divisão como o nosso. O dia do pastor presta-se a quem lembremos, ele afirmou as exigências do Ministério da Palavra. Finalizando, afirmamos que o Ministério da Palavra apresenta importantes exigências. Primeiro, ele quer que cada um de nós se ache fiel àquele que nos chamou. Então, o pastor, ele tem que dar responsabilidade, ele tem que dar retorno à igreja, falar à igreja. Mas, muito mais do que a igreja, primeiro ele tem que dar a Deus. Por isso diz que nós precisamos orar pelos nossos pastores. Não só a responsabilidade é dEle. É muito mais nossa de orarmos e interceder para que o pastor continue fiel a Deus. Olha lá. Ele quer que cada um de nós, e é o pastor Irã que está falando, pastor, é, fiel àquele que nos chamou. Ele quer que cada um de nós tenha um profundo interesse e crescente conhecimento da Palavra de Deus e do Deus da Palavra, do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, ele requer santidade de vida e compromisso num mundo que zomba da pureza e dos valores espirituais e morais que devemos que fazer, devemos fazer a diferença. Então, hoje o mundo zomba dos pastores, pastores, eles dão, ah, é pastor, mas é igual àquele lado. Não. Tem que ser pastor, pastor. Vocês vão fazer. Eu sempre digo aqui, não existe mel puro. É mel, é mel, tem que ser mel. Mel é mel. Então, não tem que ser pastor, pastor. Pastor é pastor. É lógico que o pastor, alguém falou assim, mas pastor não é tentado. Esse dia mesmo pastor diz aqui que todos nós somos tentados, mas nós temos um que em tudo foi tentado, mas não foi vencido no pecado, que é Jesus Cristo. Então, nós temos esse advogado a nosso favor. Então, é... e...